Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Quando eu apareço aqui sozinha é o quê? Trollagem! Trollagem! Isso mesmo! Tô falando baixinho, que eu tô aqui no banheiro, ó. Acabei de acordar, tomei um banho e tava pensando em uma trollagem magnífica. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa seu like agora. Ora, se você gosta de trollagem, já deixa o like agora e comenta assim, ó. Thaís traz mais trollagem, gente. Eu tive uma ideia de trollagem sensacional. Vocês sabem que o Tiago tá merecendo muito. Vocês não param de me pedir lá no Instagram pra mim fazer trollagem com o Tiagão, né? Então hoje, hoje é o dia da trollagem, gente. Eu acabei de acordar, tomei um banho aqui. O Tiago continua dormindo. E qual vai ser a trollagem de hoje, Thaís? Isso daqui. Quem sabe o que é isso daqui? Isso mesmo, gente. É cera de depilar. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. A porta tá fechada. Olha isso daqui, gente. Olha isso daqui. Eu tava pensando em colar nele assim, ó. Nele dormindo e puxar. Clac. Ele vai ficar louco. Ele vai ficar louco. Gente, mas ele tá merecendo. Ele só faz trollagem comigo. Eu não aguento mais. Agora eu não sei se eu colo no braço ou se eu colo na perna. E agora? É boa essa trollagem, não é? Gente, ele tá merecendo. Manda mais ideia pra mim lá no meu Instagram. Você tem barulho. Então, bora lá trollar o Tiagão. Gente, eu peguei uma dessa só. Olha o tamanho disso. O tamanho da minha mão. Será que uma só dá ou eu colo duas nele? Acho que uma só, né? Não sei se eu colo no braço, na perna, nas costas. Não sei se eu colo no braço. 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 Bom dia Bom dia Tem um plástico aqui em você Tem um plástico aqui Tire Ai Que isso Que isso Tem um adesivo aqui Ah, tá aí, você Não fui eu não Por que você fez isso Deixa eu tirar Deixa eu tirar Um Um No 3 Vai Vem mais pra cá Você tá falando sério? Eu tô Eu tô chorando, eu não aguentei Vem aqui Por que você fez isso? Eu vou trollar Ah, você não fez com o meu 3 Para 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 Não Não Para No 3 Respira Para No 3 Para Tá bom No 3 Tira a mão 1 1 Ah 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 Olha isso Olha isso Olha isso O tanto O tanto O tanto Ai Quase pega de novo Nossa Pegou de novo Para Pegou Nem colou Nem colou Ai 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 Eu tô chorando Não tô aguentando Gente Olha o tanto De Cabelo Deixa eu ver Ah Cera Sai daqui Deixa eu ver Tem Ixi Tem que põe aqui de novo Para puxar ó Porque ficou cera ó Põe aí Aqui põe aí Não tem como tirar essa cera Vou lá Vá Taís Não sai Não Taís Ah 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 Eu tô aguentando Ah Ah Olha aqui Ah Vou matar o que velho Ah 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 Deixa eu ver como ficou ó Mostra aqui pro pessoal Sabe o que que é isso? Troco Sabe o que que é isso? Do que? Isso se chama revanche Tudo que vai e volta Você não tava me trollando? Hã Faz tempo que eu não me trollando Ah é né Faz tempo né Olha isso Ah Você machucou Tá querendo mostrar a bundinha aqui Ah Eu tô aguentando Eu tava dormindo mano Mas tem que ser dormindo mesmo Você não tava me trollando? Hã Não tava me zoando? Ah Vai se ferrar Hã Você tá Eu vou arrapar a sua cabeça Eu podia ter colado na sua barba Eu vou arrapar a sua cabeça Vai arrapar a minha cabeça Isso aqui foi longe demais Não Foi os inscritos Os inscritos que pedem Os inscritos Né pessoal? Olha isso gente Deixa eu ver Arrancou tudo Olha isso Que nojo Que nojo Thiago Que nojo Agora tá grudando isso aqui Ai que mata Ai que mata velho Deixa eu colar mais uma Vamos depilar a perna inteira Eu tô com sono Olha o que você vem fazer velho Gente Eu tô literalmente chorando ó Chorando Eu acordei hoje já pensando em acabar com a sua raça Acabar com a minha raça Toma cuidado que até a tarde pode vir mais trollagem tá? Vai Vai Gente do céu Eu tô chorando Chorando Mas o inscrito gosta Thiago O inscrito gosta de trollagem Gosta Mas você machucou Ai eu tô chorando Gente Obrigada por ter assistido até aqui Vai lá no meu Instagram Comenta mais ideia de trollagem Vou acabar com a vida dele Até a tarde tem mais uma hein Thiagão Vai Vai É nóis Falou e fui Tchau 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 Tchau